Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tio Valtemberg, de volta no Pedaço. Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão que fala dos últimos séculos da história romana. Valtemberg, últimos séculos? Isso, né? Isso já me chamou atenção. Quando eu vi aqui, últimos séculos da história romana. Valtemberg, então isso corresponde ao período do chamado Baixo Império Romano. Isso corresponde ao período do chamado Baixo Império Romano. Isso seria de que período a que período, Valtemberg? Gente, isso aqui seria entre o século III e V, né? Lembrando que nós estamos aqui depois de Cristo, depois de Cristo, DC, tá? Entre os séculos III e século V. Depois de Cristo, tá certo? Nessa época, três imperadores acabam nos chamando a atenção, né? Que é o Deocleciano, Constantino e Teodosio. São três imperadores que nos chamam bastante a atenção. Esses três imperadores tentam salvar o Império Romano da crise, mas não conseguem. Eles dão a sobrevida, mas não chegam a impedir que o Império Romano seja mais tarde tomado pelos bárbaros. Tá certo? Vamos nessa? Vamos lá. Uma dessas mudanças que ocorrem nos últimos séculos, significativa, se estabeleceu com o Edito de Tessalônica. Então, é aquela questão bem tradicional, né? O aluno teria que lembrar que documento é esse. É Edito de Tessalônica. É Edito de Tessalônica. Volta aqui, nome esquisito. É, na verdade, o nome não se dá, né? Beleza? É Edito de Tessalônica. Muito bem. Volta aí, o que é que está acontecendo aí? Bom, pessoal, enquanto o Império Romano estava em processo de decadência, então isso aqui é um período de declínio. Isso, um período de declínio, né? Declínio econômico, social e político. Eu diria também cultural, né? E político. Então, quando o Império Romano dava sinais de decadência, desse declínio, curiosamente e contraditoriamente, está acontecendo na mesma época, sabe o que, gente? Está acontecendo a ascensão do cristianismo. Aquela religião que foi tão perseguida, né? Tão massacrada. Os cristãos foram perseguidos praticamente por 350 anos, né? Todo mundo lembra que Jesus Cristo nasceu na Palestina, quando aquela região estava sob domínio romano, tá? Então, enquanto o Império Romano assiste a um período de decadência, nós assistimos, na mesma ocasião, à ascensão do cristianismo. Vou te ver aí, e aí? E, então, o que é que vai acontecer? Inicialmente, os cristãos quem eram? Quem eram os primeiros cristãos? Bom, os primeiros cristãos foram os mais pobres da sociedade romana, né? Os primeiros cristãos eram indivíduos pobres. Pobres? Isso, os mais pobres. Do tipo plebeus, voltem-mergues, escravos, exatamente. Só que, com a decadência do Império Romano, mais tarde, o que é que vai acontecer, gente? Até os mais ricos também vão aderir ao cristianismo. Por quê? Porque a antiga religião romana, a antiga religião romana, ela era, na verdade, uma cópia da religião griga, né? A antiga religião romana, ela era politeísta, politeísta e fatalista. Eu vou colocar assim, tipo, morreu, acabou. Ah, não tinha um céu, não tinha um paraíso? É, não tinha um céu, não tinha um paraíso. Fatalista, fatalista. Tá? Beleza? Então, voltem-mergues, e aí o que acontece? Nos momentos de desesperos, então, as pessoas começam a acreditar. Caramba, seria tão bom que houvesse uma outra vida, que houvesse um outro mundo, que houvesse realmente esse céu, esse paraíso que os cristãos tanto pregam. Então, em virtude dessa religião não atender mais aos anseios da sociedade romana, naturalmente o cristianismo cresce. Por quê? Porque o cristianismo, ele oferece uma vida após a morte, né? Oferece uma vida após a morte. Uma vida após a morte. E essa vida após a morte é o quê, Voltaimegui? É o paraíso, é o céu, né? Então, Voltaimegui, curiosamente, vejam, e é muito comum ainda as pessoas, no momento de desespero, se agarrarem a uma religião, né? Aumentar a sua fé em Deus, isso é muito comum ainda hoje, tá? Então, o que é que vai acontecer? As autoridades romanas vão percebendo isso. Para vocês terem uma ideia, o último imperador romano a perseguir cristãos foi o Diocleciano. Diocleciano foi o último perseguidor. Voltaimegui, a nível de curiosidade, né? Qual foi o primeiro? O primeiro perseguidor do cristianismo foi Nero, tanto é que ele tocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Então, ele é o último perseguidor. Depois vem o imperador, né? Chamado de Constantino. Constantino. Constantino, ele vai estabelecer o chamado Édito de Milão. Édito de Milão. Esse Édito de Milão vai, vamos dizer assim, legalizar o cristianismo, vai evitar perseguições. Então, será o fim das perseguições aos cristãos. Fim das perseguições. E depois vem o último imperador, chamado Teodósio. Teodósio. E Teodósio é o autor dessa lei aqui, do Édito de Tessalônica, que vai transformar o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Então, a resposta vai ser a letra B. Voltaimegui, determinou a divisão do Império Romano do Oriente, em Oriente e Ocidente. Foi Teodósio também. Mas não é esse documento. Não existe um documento específico determinando essa divisão. Colocou, enfim, a perseguição contra os cristãos. Aí já seria o quê, gente? A letra C. Seria o Édito de Milão. Édito de Milão. Cujo imperador quem é? O Édito de Milão é com Constantino. Édito de Milão com Constantino. Transferiu a capital romana para Constantinopla. Também é Constantino. Mas não existe um documento específico, não existe um nome específico para essa transferência da capital. A letra E. Anunciou a extensão de cidadania romana para todos os habitantes do Império. Bom, isso aqui foi antes deles três. Isso aqui já foi durante o governo de um imperador chamado Carácala. Carácala? Isso. Carácala. Carácala. Com a chamada Constituição Antonina. Carácala. E a chamada o quê? A chamada Constituição Antonina. Constituição Antonina. Tá? Esse imperador, Carácala, ele então estabeleceu que todas as pessoas que morassem dentro das fronteiras do Império Romano seriam considerados cidadãos romanos. ricos ou pobres? Ricos ou pobres. Ok, senhores? Deu para entender? Deu para resolver? Massa. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Neguim Transcrição e Legendas Pedro Neguim Tchau.